e aí galera o armáriozinho aqui que eu fiz para minha mãe é tudo em compensado naval e algumas partes de madeira eu tenho essas duas portas corrediço aqui ó o puxadorzinho de jatobá fiz tudinho de jatobá e tem três gavetas tem essa aqui a primeira olha só isso corrediço aqui a gaveta do meio um gavetão no meio aqui a terceira gaveta é que foi essa parte aqui aberta e lá vou colocar essa prateleira e aqui em cima tem mais duas portas aqui ó o trilhozinho ali e aqui tem essa parte aberta aqui ó com três prateleiras duas prateleiras né e o tampo dela todo de madeira também é de madeira e aí